Fala pessoal, nessas aulas daqui em diante você vai aprender sobre como tratar aquele caso de mordida profunda sobre a mordida profunda na dentição mista, como que você vai fazer o tratamento de um incisivo que não está erupcionando de um pré-molar decido que está no osso, que não vem, qual a indicação clínica que você vai fazer para erupcionar de maneira ortodôntica esse dente que está supranumerário, que está prejudicando a erupção ou seja, como que você vai tratar a mordida profunda, tratamentos de dentes supranumerários erupção atrasada de dente incisivo e de outros dentes permanentes que não está erupcionando com ortodontia nós sabemos que antes de qualquer tratamento você tem que identificar o diagnóstico então para dar o diagnóstico você tem que estar atribuído de argumentos de informações técnicas científicas que é isso que você vai aprender aqui para diagnosticar sobre a mordida profunda você tem que saber quais as causas principais são três você pode ter uma altura do terço inferior da face reduzido acontece muito nos pacientes brachofaciais não dizendo que não vai acontecer no dólico nem no mesofacial só que o paciente brachofacial ele tem tendência a ter sobre a mordida profunda por isso e o terço inferior da face é menor do que o terço médio superior aí ele vai ter tendência a sobre a mordida profunda o paciente que não tem a erupção adequada dos dentes posteriores então você lembra que eu te falei lá naquela aula do Bionator que os dentes posteriores erupcionando postero inferiores aumenta a altura antero inferior da face se você não tem a erupção dos dentes posteriores falta a erupção dos dentes posteriores o terço inferior da face vai ser reduzido estimulando a sobre a mordida profunda agora se o paciente tem outra causa da sobre a mordida profunda a gente está falando do padrão erupitivo dos dentes anteriores tanto superior como inferior excesso erupitivo você vai ter de canino a canino superior e inferior com sobre a erupção aí a tendência é a formação de uma sobre a mordida profunda dependendo de cada causa você vai tratar de forma diferente um dos tratamentos que você pode fazer é o controle erupitivo dos dentes anteriores o que você vai fazer? você vai usar uma placa de mordida que é removível lembra que paciente nessa faixa etária ele é uma criança você tem que pensar que neste capítulo você está aprendendo não é sobre a sobre a mordida profunda em adultos esse capítulo aqui eu estou te explicando sobre a mordida profunda de envolvimento dentário em pacientes infantis no primeiro estágio do desenvolvimento na orto preventiva então nesses casos que as crianças tem a erupção dos dentes posteriores menor do que o normal entendeu? erupcionou pouco posterior estimulou a mordida profunda você vai ter indicação de usar a placa removível de mordida tá bom? só que esse tratamento ele é muito combinado quando o paciente tem uma infra erupção erupcionou pouco os dentes posteriores e a altura facial está menor aí você vai ver lá na cefalometria o dado cefalométrico chamado AFAI o AFAI do paciente vai estar pequeno reduzido abaixo daquele padrão de tolerância daquele limite que tem uma pequena margem de tolerância para ser reduzido está muito abaixo daquilo você vai pensar em fazer um batente para os dentes anteriores em um aparelho removível aonde? os incisivos inferiores vão ocluir num plano de resina por lingual dos incisivos superiores ou seja esse batente vai ficar em contato com os dentes anteriores você entendeu? isso vai gerar um aumento da altura facial antero inferior ou AFAI dentro da cefalometria vai aumentar só que quando que você vai colocar essa placa? nessas indicações aqui quando você tem o AFAI reduzido a altura facial inferior o terço inferior da face do paciente é reduzido os dentes posteriores erupcionaram pouco ou os dentes anteriores erupcionaram muito você tem uma sobremordida profunda compatível com o paciente BRAC facial ou mesofacial tá bom? lembra que se você aumenta o terço facial no paciente dólico facial é contraindicado porque ele já é dólico facial você não vai aumentar mais o perfil dele que já é grande você entendeu? toma cuidado com o perfil não pensa só em dente então é muito necessário você pensar em usar esse aparelho por vários meses no paciente esse acrílico nos anteriores permitindo os posteriores erupcionarem tá? então esse tratamento você vai deixar em vários meses na boca do seu paciente o máximo de tempo de uso possível até chegar na dimensão vertical de oclusão chegou em DVO aprimorou a mordida do paciente corrigiu a sobremordida profunda dele você vai deixar como contenção na boca dele se você não faz a contenção desse caso tem chance de gerar recidiva tá bom? só que pessoal quando os dentes anteriores superiores inferiores tá? que tem excesso eruptivo você vai pensar que ele já erupcionou já tá em excesso então você tem que pensar em parar essa erupção só que se já estiver erupcionado não vai ter como bloquear já erupcionou entende? você tem que intruir só que fazer intrusão em dentes em dentição da metade da dentição mista pro final é muito complicado você entende? fazer força intrusiva como a força intrusiva está em uma etapa da vida do paciente muito jovem ele pode apresentar algumas trocas de dentes tá? vamos pensar na possibilidade de fazer uma evolução desse caso pra início da dentição permanente porque movimentos intrusivos são complexos muito difíceis tanto que quando você vai fazer um arco de intrusão como esse que está no fundo dessa foto você tem que pensar que você vai fazer no primeiro estágio do tratamento fixo total você entendeu? você está pensando dentição permanente que não é o foco dessa aula eu estou teorizando isso pra você que você viu que a gente tem uma grande relação com os brachofaciais são aulas que eu já trouxe anteriormente quando a gente falou de classe 2 quando a gente falou do aparelho bionator então tem muito essa mecânica interrelacionando com a vida adulta do paciente esses arcos de intrusão também tem muita relação com aquela aula que eu te falei quando você aumenta o comprimento do fio ortodôntico você diminui a força que ele faz no dente olha pra você ver que interessante colou só aqui nos molares arco de intrusão e não colou nos caninos nos prés desculpe é verdade o canino e no pré não colou o paciente fez éxido no primeiro pré beleza não colou aqui no segundo pré e no canino por que gente? se a gente traz o fio lá de trás eu consigo ter mais congruência quando eu faço o arco de intrusão porque eu aumentei um fio de mais comprimento vai fazer não faz tanta força intensa no dente porque você tem que pensar que tem uma aula aqui no canal também que eu te falei até a quanto de gramas de força você tem que fazer pra intruir um dente essa aula aí tá excelente eu recomendo todos vocês assistirem porque a intrusão tem que ser pouquinha força você não pode fazer força demais porque se você faz muita força o dente não intrui ele angula ele inclina entende? então os problemas de erupção são outros assuntos que você vai aprender Diogo mas o que seria isso? quando você vai indicar fazer a exodontia de um dente de leite dente descido porque ele está com retenção excessiva ou seja o dente de leite não tá caindo você vai fazer quando a raiz do dente permanente formou 3 quartos você entendeu? a raiz do dente permanente radiograficamente já formou 3 quartos ah mas o dente de descido dele ainda não perdeu raiz não importa você vai tirar o dente de descido e você vai pensar na manutenção do espaço com certeza só que não preocupa com a raiz do dente de descido se a raiz do permanente já formou 3 quartos ah mas a raiz de descido não perdeu ele tá retido você tem que arrancar entendeu? porque se você não arrancar depois que a raiz do permanente já formou 3 quartos de comprimento o que você vai gerar pro seu paciente? periodontite a gengiva o periodonto de proteção vai apresentar inflamação e até chance de hiperplasia Diogo o que é hiperplasia? multiplicação do número de células diferente de hipertrofia hipertrofia é o aumento do tamanho das células por carga funcional química ou fisiológica vamos lá gente não deixa de se inscrever no canal estoura o dedo no like dá um joinha que eu tô aqui é pra te ajudar não é pra te vender curso caro não então vamos que vamos então além da alteração do eixo de erupção dos dentes permanentes você viu lá que a raiz do dente permanente já formou 3 quartos só que você pensa ah eu vou deixar não vou tirar não vai que eu tiro fora de hora você deixou você não tirou o que vai acontecer? dor e sangramento entendeu? então além disso o dente do paciente vai desalinhar então é só em sucesso você nunca vai ver uma raiz um dente permanente a raiz do canino tá com 3 quartos formados do canino permanente mas o descido ainda tá aqui não perdeu nada de raiz estranho estranho arranca o canino de leite que aí o permanente vai vir tomando cuidado com a raiz com a ápice da raiz do permanente lateral você entendeu? detalhes dos próximos capítulos vamos lá então quando você tem uma coroa do dente permanente igual essa foto à sua esquerda a coroa do dente permanente já apontou já tá lá na gengiva já irrompeu furou a gengiva irrompeu entendeu? o dente que tá retido você vai ver lá o dente descido do paciente você estimula a mobilidade você acha o grau 1 de mobilidade você tem 1 milímetro o dente do paciente descido tá mexendo 1 milímetro pra lingual ou 1 milímetro pra vestibular e a coroa do permanente já apareceu no gengiva independente do tanto que ela apareceu já apareceu é norma você vai falar pro paciente ó vou te estimular é bom você tirar esse dente na sua casa vai balançando esse dente que já tá molinho esse dente pequenininho é o dente de leite você tem que tirar pro outro vir interaja o paciente com tratamento ortodôntico ortodontia não é paternalista isso mudou hoje a ortodontia é paciente codependente responsável entende? não é que o paciente tem 7 anos que você vai pra um aparelho vai forçar ele a tratar isso não dá certo você tem que pensar em humanização você tem que pensar em envolver o paciente ortodôntico no seu tratamento porque assim não vai ser tão necessário você pensar em terapias mais invasivas e até em sucesso só que Diogo mesmo assim o paciente tem medo de tirar o dente dele ele é humanizado tranquilo não tem medo mas ele não quer tirar em casa ele tá com medo de sangrar aí você tem que tirar com exodontia no seu consultório só que gente essa retenção não vai vir só em lingual dos incisivos porque nesse caso aqui o germe dentário tá lá por lingual erupciona por lingual e fica retido o de leite o descido incisivo inferior você tem que fazer a exo se o paciente não quiser tirar só que também pode acontecer nos molares descidos tanto superiores como inferiores e vou te contar um segredo quando acontece em dente molar geralmente não perde a raiz nem raiz vestibular nem raiz lingual nada literalmente não perde nada esse é a indicação que eu acabei de te falar se você tem lá a raiz do dente permanente que seria o pré-molar se eu tô falando de molar descido pré-molar permanente já formou 3 quartos você vai arrancar o molar descido você entendeu só que por quê? vai dificultar a erupção do dente permanente você nunca vai pensar eu vou deixar aqui que vai reabsorver não, deu 3 quartos da raiz do dente descido permanente você vai tirar o dente de leite entendeu? dente descido tem que ser removido por quê? se você não tira a esfoliação dental permanente não vai acontecer vai passar do tempo correto de fazer a esfoliação dentária do dente descido pra vir o permanente e isso prejudica muito o espaço o alinhamento e a correta nivelação dos dentes porque não tá vindo vai desnivelar os dentes vai desalinhar você entendeu? então você tem que pensar o quê? se você faz a remoção do dente de leite conseguir fazer a exo desse molar descido se você tem uma adequada pressão lábio bochecho e língua vai ter alinhamento espontâneo porque da mesma forma que esse dente incisivo inferior permanente tem o germe por lingual erupcionou por lingual se você faz a exo dos descidos inferiores ele se reposiciona pra lingual por pressão lingual pressão dos lábios a pressão nos molares quando é uniforme também vai acontecer só que pensa gente você tá pensando de vários dentes eu tava falando pra você no molar que tem a pressão da bochecha mucosa jugal da língua do paciente músculos intrínsecos então quando você fazer essa exodontia falando nos dentes inferiores você não vai colocar arco lingual ah não vou porque se eu tiver preocupado com o espaço do dente porque você sabe que o dente incisivo inferior ele tem o germe mais para lingual principalmente nesses casos e tende a erupcionar por lingual com a evolução da idade vestibulariza e cai em linha de oclusão se você coloca um arco lingual nesse dente quando antes da erupção dos incisivos inferiores permanentes centrais você pode gerar um prejuízo eruptivo nesses incisivos centrais inferiores permanentes porque ele tá erupcionando ali você vai colocar um arco lingual de jeito nenhum você vai prejudicar a erupção dos dentes só que isso também vai valer quando eu falo de molar superior olha pra você ver aqui eu tenho o deslocamento do dente pré-molar superior permanente porque eu tive uma retenção do molar descido isso acontece de forma natural o paciente pode ter a não formação do dente a não reabsorção da raiz do dente descido entendeu e isso não deixa que o dente permanente tenha erupção entendeu então você tem que tirar quando a raiz do permanente formou 3 quartos se ela formou 3 quartos nem pensa só tira você entendeu preocupa com o espaço claro harmonia dental mas você tem que arrancar só que quando a gente fala pessoal da erupção dos dentes da retenção eu tenho que pensar que não é só a erupção por retenção que causa o desalinhamento nas crianças você chegou no seu consultório com o paciente com a boca desta forma bastante inflamação gengival você vai pensar que tem um supranumerário aí com certeza você já está até vendo uma linha apontando entendeu você vai tirar uma radiografia para achar a causa você vai ter três indicações para a causa problemas que os supranumerários geraram o espaço no arco vai ficar muito prejudicado vai desalinhar os dentes e um problema puxa o outro se não tem espaço desalinha tem apinhamento e não erupciona os permanentes porque tem algo no caminho como que o permanente vai erupcionar as guias erupitivas estão alteradas você entendeu então tratamento será em muitos casos no momento correto não esquece essa frase para supranumerário no momento correto você vai fazer a exodontia de que? de supranumerário você entendeu só que é claro se você vê que está acontecendo com grande recorrência no arco anterior da maxila dos seus pacientes é normal porque supranumerário vem muito na frente maxilar a grande maioria dos supranumerários estão anterior maxilar diagnóstico vai acontecer entre 6 e 7 anos tá bom? porque os dentes podem estar na erupção sem não saber que eles estão tem supranumerário então raio-x quais técnicas panorâmica e oclusal são as duas radiografias que você vai ver bem um supranumerário só que tem caso assim como tem caso de classe 3 complexa simples classe 2 o supranumerário não é diferente você tem caso de supranumerário complexo e caso simples simples é quando é menos dente tá mais superficial e quando a forma do dente não é muito alterada você entendeu? e quando o dente não tá invertido vamos desmiuçar isso o supranumerário que não tá de cabeça pra baixo no arco ele não tá invertido ele não tá girado tá na posição de erupção entendeu? é uma das indicações de ser um caso supranumerário simples entendeu? principalmente se ele for superficial ele tá pertíssimo do ponto de irrompimento tá pertinho de furar a gengiva entendeu? então você vai pensar em dar guia pra esse supranumerário fazer a remoção entendeu? supranumerário não fica em boca só que se os supranumerários forem múltiplos mas estiverem superficiais se entendeu? aí não é tão grave se tem muito supranumerário mas todos eles tá pertinho da gengiva entendeu? não é complicado difícil e complexo é isso aqui ó tem muito dente supranumerário e o formato deles é completamente diferente do normal e a posição é muito alta aí é complexo de tratar por quê? quando os dentes são anormais eles vão prejudicar muito a posição da erupção dos dentes normais satisfatória então até antes mesmo que você ache que tem dente lá você vai pensar nossa eu já tenho um tratamento eu tenho uma horta nesse caso aqui ó os dentes não alinha o que tá acontecendo? aí você vai pensar ó a pasta né vai lá ver antes de montar o aparelho tem que fazer o planejamento você entendeu? então até ir romper de maneira natural e satisfatória os dentes da maxila tem que ser removidos assim como da mandíbula quando é supranumerário antes que eles causem o problema na dentição permanente você entendeu? só que o paciente que tem muito atraso você já vai duvidar que ele tem lá um supranumerário aí você vai pedir uma panorâmica pra ele e você vai identificar um monte de dentes no formato diferente esses dentes que estão no formato distinto você vai entender que você vai tirar uma panorâmica você vai ver uma forma uma guia eructiva completamente diferente é um dente que não tem o formato cônico é um dente que está de cabeça pra baixo se o dente supranumerário não é cônico você entendeu? e ele está de cabeça pra baixo ele está girado girou vertido angulado ele não vai sair do ar que ele vai ficar incluso agora se o dente for cônico não estiver invertido ele vai erupcionar o supranumerário não estou falando permanente falando supranumerário e o que você tem que fazer? fazer a exo em conciliação com o cirurgião que vai fazer a exo se for você ou se não for porque depois que você faz a exo você põe a pareia ali e nivela fecha a diastema fica lindo fica perfeito até esse problema na gengiva com o passar do tempo do paciente vai se reposicionar normal entendeu? só que pra fazer a exo o cirurgião tem que considerar está no momento certo? quantos anos esse paciente tem? esse paciente suporta ele tem preparamento fisiológico pra fazer a exodontia de um supranumerário? ele tolera essa cirurgia por quê? ah tá isso da parte cirúrgica agora da parte ortodôntica você tem que pensar a formação da raiz dos permanentes estão completas? porque se você vai fazer uma força cirúrgica pra tirar o dente fazer movimentos periodontais intra-ósseos ou não você tem que pensar que o prognóstico vai ser prejudicado se você prejudicar as raízes dos permanentes então o momento da cirurgia é muito permanente dependente e tempo dependente quanto mais cedo você fazia exodos supranumerários menos vai prejudicar os permanentes só que existe o limiar da tolerância o paciente suporta esse tratamento você entendeu? ele tem maturidade psicológica pra entender que a necessidade é presente outra via é verdade quanto mais tempo demorar pra tirar o supranumerário mais comprometimento dos dentes permanentes você vai ter no seu consultório tá bom? gente chegamos nos 20 minutos das aulas aqui padrão tá? próxima aula você vai aprender sobre erupção atrasada dos incisivos o que que acontece quando a gengiva não vem o dente permanente a gengiva tem uma reação que ela se torna mais fibrótica prejudicando a erupção dos dentes permanentes o slide tá bem pronto aqui você vai entender diversas formas de trazer esse incisivo que não veio central, lateral tá bom? então gente a todos vocês agradeço muito a visualização do canal não deixe de se inscrever isso vai ajudar demais no crescimento do canal e vocês vão me ajudar a levar esse conteúdo a mais dentistas e mais estudantes de odontologia eu tô aqui é pra ajudar não é pra te vender curso beleza? muito obrigado então me ajuda também se inscreve no canal forte abraço fiquem com Deus e aí e aí e aí